Oi gente, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal, Sandra Luz, Projeto Formiguinha. Eita glória, né gente, como falei no último vídeo que eu fiz, que a gente ficou um tempo em falha com as faltas de vídeo, mas que nós voltamos. E eu havia pensado de sair hoje e fazer um belo vídeo, domingão, fazer aquele vídeo. Mas a pessoa trabalhou, tô assim cansadinha que eu trabalhei, mas amém. Eu me lembro que na sexta-feira, né, enquanto eu ajoelhava pra fazer as minhas orações, eu falei, Senhor, entra com providência, abre as portas, né, Senhor de trabalho. E aí quando foi ontem, a cliente mandou uma mensagem perguntando se eu podia lá fazer algumas horas pra ela, né. Eu entendo, né, irmãos, que é resposta das orações de papai, que eu fiz pra papai, né. Então eu fui trabalhar e não consegui fazer um vídeo bonito, né. Mas eu estou aqui e eu quero aproveitar este vídeo pra dar uma reforçada, né. Como eu já disse, nós do Projeto Formiguinha estamos com uma campanha pro Dia das Mães, que vai ser o sorteio dos 300 dólares agora no dia 9 de maio, que é o Dia das Mães. E é muito fácil, irmãos, pra concorrer. Muito fácil pra concorrer o sorteio destes 300 dólares. Na verdade, o intuito maior, irmãos, é poder ajudar. Porque pra você participar do sorteio dos 300 dólares, é só doar 2kg de alimentos não perecíveis. E a gente, irmãos, poderem ajudar famílias, né. A gente sabe que as coisas não estão fáceis. Então a gente dividir com o nosso irmão aquilo que o Senhor, da nossa bênção, daquilo que o Senhor tem provido nas nossas mesas. Então é, doa 2kg de alimentos não perecível. E automaticamente coloca o seu nome lá na planilha. E no dia 9, né, você vai estar participando do sorteio desses 300 dólares, tá bem? E também, irmãos, pra dizer que nós começamos com um propósito de ciclo de oração. Semana passada nós começamos na terça-feira, porque na segunda-feira nós encerramos a campanha, né, atendendo o chamado, que foi uma bênção. Então na terça-feira pela manhã, 6 horas da manhã, horário aqui da Califórnia, e 10 horas, horário aí do Brasil, nós começamos um ciclo de oração, irmãos, está sendo uma bênção. Então, de terça a sexta foi no meu Instagram, perdão, no meu Facebook, na página do meu Facebook. Mas agora, essa semana, é amanhã, de amanhã até sexta, vai ser no Instagram da nossa amiga Cássia Santos Off, amém? Então, venha participar, venha orar conosco, irmãos, venha orar, tudo aquilo que nós precisamos, só o Senhor pode dar. Oração é a chave pra vitória. Então, venha orar você também, venha participar. E, irmãos, também não posso deixar de pedir pra vocês, se inscrevam no nosso canal, nos ajudem, venham fazer parte desse formigueiro, irmãos. São muitas famílias que precisam ser ajudadas, a gente até trabalha, a gente trabalha, né, se esforça um pouquinho mais. Eu quis dizer, na verdade, até trabalha, mas na verdade era, sim, a gente trabalha um pouquinho a mais. Mas é, o corpo não aguenta, né, Deus sabe do desejo do nosso coração, que é poder ajudar cada vez mais. Mas, sozinho, ninguém não consegue, mas juntos somos mais fortes. Então, venha nos ajudar, venha nos ajudar a ajudar. Então, eu peço pra vocês, se inscreve no canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like. Se você tem uma ideia, uma curiosidade, né, mande pra gente, pra gente tá criando os novos vídeos. E nos ajude, irmãos, e nos ajude, pra que nós possamos ajudar outras famílias. Amém? Se você está aí em Goiânia, em Marabá, no Pará, Gurupi, Araguaína, no Tocantins, João Pessoa, na Paraíba, e tá com o desejo de ajudar, entre em contato conosco, a sua ajuda será bem-vinda, irmãos. Vamos abençoar, esse é o verdadeiro evangelho. Fazer aquilo que Jesus faria, se estivesse no nosso lugar, amém? Um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor. Viu que eu tô até assim, gaguejando, outra coisa, nós vamos cansar, mas o Senhor nos renova, amém? Um grande beijo, fiquem todos na paz do Senhor, hein? Bye, bye!